Oi, gente. Em meu vídeo anterior sobre Nicolas Ferreira, eu toquei no final do vídeo um tema que eu quero retomar aqui. Mas eu quero retomar, para vocês entenderem, é fundamental a gente lembrar de certas atitudes do Nicolas Ferreira em determinados momentos históricos para poder caracterizar o nosso ponto. Porque aqui é uma reportagem do Guilherme Amado, Zambelli, Nicolas Ferreira e Silveira incitam golpe de Estado. Extremistas seguem bloqueando rodovias em todo o país. Michele e Jair Bolsonaro publicam mensagens ambíguas, mas a Zambelli, o Nicolas Ferreira e o Daniel Silveira claramente apoiaram esses que estavam questionando o resultado da eleição. Só para lembrar para vocês, Lula ganha a eleição e aí um monte de extremistas, bolsonaristas, foram para as rodovias bloquear as estradas porque eles não gostaram do resultado. Eles não aceitaram o resultado. E o que é que o Nicolas falou e que tem a ver com o tema de coragem e de covardia? Olha só o que ele disse. Nicolas Ferreira, que foi o deputado mais votado nessa eleição e não questionou esse resultado. Isso aqui é importante. Ele não questiona o resultado que coloca ele como o deputado federal mais votado. mas na mesma eleição ele questiona o resultado que leva à derrota de Jair Bolsonaro. Isso vai se repetir. Esse tipo de atitude vai se repetir. Mas vamos lá. Ele escreveu. Soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Interessante ele estar falando de covardia. Ele chama de soldado, ele está chamando de soldado os tais dos rodoviários, dos extremistas bolsonaristas que estavam bloqueando as rodovias, que incluía inclusive caminhoneiros, que estavam bloqueando as rodovias. Ele chama de soldados. Ele elogia, ele defende eles e diz que eles têm que ter a coragem de continuar fazendo isso. Ele defende isso. Enquanto extremistas bloqueavam dezenas de rodovias em todo o país. Ou seja, para eles não terem medo da ordem de Alexandre de Moraes de liberar as estradas. Que questionava o resultado da eleição, que ele só questiona parcialmente. Ele questiona o resultado da derrota do Bolsonaro. Mas o fato dele ter sido deputado mais votado, isso aí ele não questiona, né? Mas vamos lá. Após divulgar mentiras sobre urnas, bolsonarista Nicolas Ferreira é suspenso do Twitter. Ele havia compartilhado uma transmissão de um dossiê argentino que levantava sem provas a suspeita de fraude nas eleições brasileiras. Documento exposto já havia sido desmentido pelo TSE. Ou seja, Nicolas Ferreira divulgou notícia falsa sobre as urnas, dizendo que elas foram fraudadas ou seriam facilmente fraudadas, inflando a população e seus seguidores de que a eleição, se Bolsonaro perdesse, é porque foi roubada. Ou seja, ele estava incentivando uma coisa para não reconhecimento do resultado da eleição. Perceberam? Perceberam? Ele divulgou notícias falsas sobre as urnas e ele incitou golpe de Estado e ações dos extremistas bolsonaristas de bloquear rodovias. Aí, no 8 de janeiro, um monte de seguidores bolsonaristas, muitos desses que seguiam, inclusive o próprio Nicolas Ferreira, foram fazer, uma vez que a derrota do Bolsonaro estava consumada, o Bolsonaro nem mais estava no Brasil, foram lá tentar eles próprios produzir um golpe de Estado. E um desses, o que o Nicolas chama de Claesão, que mostra uma coisa, inclusive, de apelo emocional, ele não conhecia essa figura, mas ele trata como se fosse amigo dele, né? Faleceu nas dependências da Papuda. E ele usa isso para o documentário. Mas aqui tem uma coisa, Nicolas. Você foi um dos responsáveis pelo Claesão ter ido lá no 8 de janeiro e ter sido preso. Você foi um dos responsáveis por esses bolsonaristas estarem condenados a 17 anos de cadeia porque você inflou, porque você incentivou, porque você disse que as urnas seriam fraudadas. Divulgou mentiras sobre as urnas. Divulgou mentiras sobre as urnas. Mentiras que levaram você até a ser suspenso de rede social. Sabe qual é o nome de uma pessoa que infla os outros a fazerem alguma coisa, mas não assume a sua responsabilidade quando acontece, quando essas pessoas fazem aquilo que você inflou elas a fazerem, aquilo que você incitou elas a fazerem? Esse é um covarde. Esse é um covarde. Esse é um covarde. Essa é uma pessoa de profunda falta de coragem, de muita covardia, incapaz de reconhecer a sua responsabilidade. Você, Nicolas, deveria ir para esses que foram presos e pedir desculpas a eles, porque eles foram lá em grande medida porque pessoas como você disseram para eles não aceitaram o resultado da eleição. Mas o Nicolas faz isso? Não. Ele aponta o dedo para o Supremo Tribunal Federal, ele aponta o dedo para o Lula, ele culpa os outros, culpa os outros pelo aquilo que ele incitou. Isso é a atitude de um covarde. Isso é covardia. Muita covardia. Mas querem ver um outro exemplo? Vocês acham que acaba por aí? Não. Ele tomou vacina contra a covid e foi participar de um ato contra a vacina em Londres. Ou seja, a hipocrisia e a falta de coragem se manifestam muitas vezes. Ele se imuniza para viajar. Ele deveria não ter se imunizado, é óbvio. Se ele não acredita nisso, né? Para ser coerente e não deveria ter viajado, deveria ter participado de eventos anti-vax aqui no Brasil. Mas não. Ele se vacina, ele se protege e vai para um evento contra a vacina em Londres e participa de eventos aqui enquanto está protegido. Ele questiona o resultado eleitoral da derrota do Bolsonaro enquanto celebra ser o deputado mais votado. Isso é mistura de hipocrisia com falta de coragem. E aqui tem um paralelo importante. Bolsonaro, e por isso que Nicolas segue o Bolsonaro, né? Um dos fatores. Bolsonaro, ao longo de todo o seu governo, disse o quê? Que o seu governo não estava conseguindo fazer as coisas. Esse era o discurso que ele dava para os seus servidores. Que ele estava tentando fazer coisas, mas o Supremo não deixava, o Congresso não deixava. O discurso dos bolsonaristas era vitimização e não deixam ele governar. Não deixam ele governar. Culpando todos os outros pelos seus fracassos. Todos os fracassos, a culpa é dos outros. Não tem responsabilidade. Não assumem a responsabilidade de nada. Nem os Bolsonaro, nem o Nicolas. Não tem responsabilidade. Não assumem. O que Lula fez quando chegou ao governo? Ele ficou choramingando pelos cantos? Porque o Roberto Campos Neto mantinha juros altos? Não. Ele reclamou, sim. Mas ele indicou pessoas que iriam pressionar dentro do Banco Central para reduzir juros. Ele pressionou diante da imprensa. Ele usou o microfone para pressionar para que os juros caíssem. Ele indicou o ministro da Economia que pressionou Haddad para que os juros caíssem e os juros começaram a cair. Por muita pressão. Ele ficou choramingando pelos cantos que o Arthur Lira não deixa ele governar? Não. Ele negociou com o Arthur Lira. Fez, cedeu coisas que a gente não queria que cedessem, mas cedeu, enfrentou e aprovou a reforma tributária. E o Brasil está entregando o crescimento do PIB, queda de desemprego, queda da inflação. Não está responsabilizando os outros pelas dificuldades, não. Está enfrentando as dificuldades. Está enfrentando as dificuldades. Essa é a demonstração de uma pessoa que tem coragem. E que entende de política. Mas aqueles que ficam culpando os outros, todos, pelo que fazem e não assumem nenhuma responsabilidade pelos seus atos, esses, esses são covardes. E eu fico me perguntando como é que essa gente que diz valorizar tanto valentia, apoia, defende, faz campanha para pessoas de tão clara e absoluta covardia. Eu realmente, é uma resposta que eu não tenho. Se vocês sabem, me digam nos comentários. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a nova máquina do tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe virar membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.